Com a intenção de harmonizar as reações do nosso karma passado, para que os efeitos nocivos sejam amenizados, nós podemos recitar 108 vezes o mantra do dia do planeta regente. E você pode utilizar a sua japamala. Por exemplo, hoje é domingo, dia do sol, cujo mantra é... Om Sri Ramayana Maha 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 Amém. 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 Amém.